Eu pensei em falar muito mais sobre esse tópico aqui, mas eu não vou, por dois motivos. Primeiro que eu já estourei bastante o tempo, não sei nem se tem alguém ainda disposto a ouvir mais 10 minutos do que eu tenho que falar. E depois que isso é uma coisa pessoal, porque hoje em dia não vivemos todos sob a mesma religião. Eu pessoalmente, que eu posso falar, eu sou católico, eu não vejo nenhuma contradição entre o que eu faço e a doutrina católica. Mas eu não tenho nenhuma permissão especial do Papa para exercer a astrologia. Eu nem desaconselho, nem aconselho ninguém a ser astrólogo. É um exame que cada pessoa tem que fazer. O que eu posso falar é que cristão, de uma forma geral, não faz muito sentido jogar a astrologia fora como se fosse coisa do demônio, ou se fosse coisa essencialmente má, pelo menos por uma razão histórica. A igreja católica teve uma relação bastante próxima com a astrologia durante a sua história, principalmente na Idade Média, no começo do Renascimento. Tem vários astrólogos que eram astrólogos do Papa, outros que eram chamados, e isso nunca foi um negócio secreto, tá? Outros que eram chamados para ajudar na construção de igrejas, etc., para determinar a hora certa, o local certo, para construir igrejas. A gente fala, pô, mas e as outras igrejas? A igreja ortodoxa, pelo que eu entendo, sempre foi assim também. Tem alguns escritos bastante virulentos contra adivinos de forma geral, mas os astrólogos, se eu não me engano, eram bem vistos durante grande parte da história da igreja ortodoxa. Os protestantes, de forma geral, não têm muito motivo para falar mal da astrologia, porque os padres, os pais da revolução, protestantes da reforma, de uma forma geral, gostavam da astrologia. Especificamente Martinho Lutero. Ah, mas é porque ele era um monogerede? Não. Ao contrário, ele era de uma época em que a igreja católica aceitava bastante bem a astrologia. Ele não era o astrólogo, não era uma coisa excepcional dele. Era uma coisa normal para ele. Continuou sendo depois da reforma. E é um negócio que ele nunca tem muitos problemas com a astrologia. E da igreja anglicana, eu posso lembrar de um do John Dee, que foi durante muito tempo. O astrólogo da rainha. Inclusive, eu ponho de brincadeira que eu sou o astrólogo da rainha em homenagem a ele. Que também nunca foi nada secreto. Ele não era o conselheiro secreto dela. Ele era o astrólogo da rainha. Então, eu acho que isso é uma coisa que cada um... Que se interessa... Para as pessoas que têm religião e se interessam... É uma coisa que a pessoa tem que resolver. O que eu posso dizer é que a religião é mais importante que a astrologia. Eu fico mais triste se a pessoa abandonar a própria religião por astrologia do que o contrário. E que a astrologia não é uma coisa específica da religião. Existem astrólogos ateus. Mas facilita muito. A pessoa tem uma religião. Principalmente se ela... Estão falando de astrologia ocidental. Ser cristão, ter os valores cristãos. Ou pelo menos ter uma noção da religião cristã. Facilita muito o pensamento astrológico. Certo? Vamos para os exemplos. Eu não sei se vai dar tempo dos dois. Esse é um exemplo de horária. Bem rapidinho. O nome vai ser preservado, óbvio. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Mesmo que a pessoa não peça sigilo. Tanto a astrologia natal quanto a horária. Eu não divulgo nada. Eu não divulgo nomes. Eu vou divulgar o mapa. Porque o mapa é bastante genérico. Não tem como a pessoa saber. Ninguém além da própria pessoa saber. Que é essa pergunta. E a pessoa sabe essa resposta que eu disse para ela. É um cliente. Que me perguntou se a pessoa X. Ia se casar com o cliente. Certo? O cliente era uma moça. Então nesse tipo de questão. Ela é significada pelo regente. Do signo que está na primeira casa. Que é Capricórnio. O regente vocês vão lembrar é Saturno. E como ela é uma moça. Por Vênus. E seria significado pela Lua. O significador seria o significador normal do querente. Se a Lua já não fosse o significador do outra pessoa. A outra pessoa é significada pela Lua. Porque é câncer que está aqui. E pelo Sol. Porque é um homem. Se você olhar o Sol. Ele está no signo da Lua. Então ele está interessado em si próprio. A Lua. Está em Ares. Lá embaixo. Então ela exalta a si próprio ao Sol. E não está nem aí para Saturno. Está no detrimento. Está na queda de Saturno. Isso já são dois... 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 Testemunhos ruins. A recepção não é boa. Ele não está muito afim de se unir com ela. Além disso. A gente falou dos aspectos. Não sei se vocês lembram. Não tem aspecto nenhum. Entre eles. A Lua não... Ela está se afastando de Saturno. Eles acabaram de fazer uma oposição. Provavelmente. Essa oposição. Provavelmente. Pode ter significado. Uma briga. Uma desavença entre os dois. Ela está aqui. Saturno está em 11. Ela está em 3. Ela acabou de sair dessa oposição. Está fugindo de Saturno. E o Sol. E Vênus estão aqui. Vênus está atrás do Sol. Está correndo atrás do Sol. Só que não vai chegar. Antes do Sol. Pular para Leão. Então. Não tem uma recepção boa. Não temos aspecto. Então. O Sr. X não vai casar com a moça. E foi isso que aconteceu. Certo? Exemplo 2. Também. É um horário. Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer o exemplo 2 agora. Fazer os dois exemplos em outro vídeo. Esse vídeo é menor. É porque a câmera está acabando. A bateria dela. Vou fazer só para vocês terem noção do último vídeo. Vai ser esse exemplo. Um exemplo de mapa natal. E a bibliografia. E os meus dados de contato. Que já ficam aqui. Nesse vídeo. Tá? Aí a gente se vê no último vídeo. Um abraço. Tchau. 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 O que é isso?